todos poderão trabalhar de forma mais tranquila. Muito obrigado a todos, um bom trabalho. Já peço que, após a entrevista coletiva, todos permaneçam em seus lugares aqui, que a gente vai dar uma sequência ainda. Muito obrigado, um bom trabalho. Cássio, aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Primeiramente, agradecer esse tempo que estou cobrindo o Corinthians. Você sempre foi muito atencioso com a imprensa, sempre apareceu para falar. Então, muito obrigada aqui, em nome de todos, da imprensa. É claro que nem torcida, nem imprensa, ninguém imaginava a sua saída tão repentina assim. Muitos enxergavam você se aposentando no Corinthians. Eu gostaria que você falasse para a gente, você sempre apareceu para falar, sempre foi muito sincero, o que motivou essa sua saída, do que foi crucial para encerrar o seu ciclo hoje no Corinthians, depois de mais de 12 anos. Obrigada. Eu acho que é uma série de situações. Eu acho que você, em certo momento, entende que o seu ciclo acabou. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo o que você passou, tudo o que você conquistou aqui no Corinthians. Eu, particularmente, tive no começo do ano uma possibilidade de eu sair. E eu entendi que naquele momento não era o momento de eu sair. E também, juntamente com o pessoal, lógico que a gente não decide de nada sozinho. e eu achei que nesse momento era o momento de eu seguir, ter um novo desafio na minha carreira. E sair bem, sabe? Se você olha para trás, você olha por tudo. Eu tentei fazer o meu melhor para o Corinthians em todos os momentos, mas eu achei que nesse momento, lógico que eu conversei muito com o presidente, com o Fabinho, o pessoal, com todos. Eu acho que é legal isso também, sabe? Valorizar o presidente Augusto, o Fabinho, a condução de tudo como foi feito. A gente, em nenhum momento, teve briga e atleta, e sim conversas sinceras, conversa com pessoas sérias, pessoas que querem ajudar o Corinthians, e eu tenho certeza que vão. De encerrar um ciclo, né? Eu acho que, pô, você encerrar, são 12 anos e 5 meses, não é uma situação. E eu acho que, nesse momento, eu preciso de um novo desafio, de um... É difícil, né? Eu converso com os jogadores, eles falam que passaram por outros clubes, como é que é nesse clube, como é nesse? Eu fiquei 12 anos e 5 meses aqui, então, para mim, é uma coisa nova. Eu confesso que... Eu sempre vivo ano a ano, assim, tão difícil, mas já estava muito adaptada a todo mundo aqui, mas eu entendo que é legal também você sair, sair bem de um clube, sair com respeito, com carinho. E eu achei que, nesse momento, era o momento. A gente conversou tudo, e chegou a um acordo de a gente terminar o vínculo nesse momento. Boa tarde, Cássio. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Dentro da cronologia, tem os bastidores do jogo contra o Fluminense, que você fala que você é um líder, não abandonaria o barco, estaria com os jogadores. E depois, no jogo contra o América, o Carlos Miguel fala assim, eu não desbanquei o Cássio. Ele está reserva, mas ele não é o reserva. O que aconteceu nesse período do jogo do Argentino Juniors para cá, até a sua saída? Você pode contar para a gente. Obrigado. Em que sentido? Tanto da sua ida para o banco, você dá essa declaração que você não sairia, que você estaria com os jogadores, até hoje a saída do Corinthians. Eu acho que são momentos. Eu acho que, naquele momento, foi-se falado que eu poderia não ir para o jogo, o treinador, mas eu não estou saindo do Corinthians porque eu estou indo para o banco. Eu estou saindo porque, às vezes, a gente tem que entender que o ciclo acaba. A gente tem que ter sabedoria, ter grandeza, ter pessoas que conversam com a gente. E, em momento algum, eu estou saindo do Corinthians porque eu estou indo para o banco. Porque eu fui para o banco outras vezes, em 2016, e continuei aqui no Corinthians. Então, assim, eu não estou saindo por atrito com ninguém. Pelo amor de Deus, eu trabalhei no Corinthians há mais de 12 anos e não tive problema com nenhum treinador, com nenhum jogador, com ninguém. E, sim, até que eu estive no Corinthians, eu coloquei a minha cara e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Eu fiz de tudo para ajudar o Corinthians. E muitas coisas vocês sabem, muitas coisas vocês não sabem também. o que eu fiz, a minha dedicação, o meu empenho. E eu saí muito tranquilo, com o dever cumprido. E isso, não tenho a menor dúvida, que eu saio com o dever cumprido, que eu fiz o meu melhor para o Corinthians, que eu estive com o Corinthians nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos. Eu não abdiquei em nenhum momento do Corinthians e nenhuma situação. E acho que o Corinthians também está muito bem servido de goleiros. Tem o Carlos que vem jogando, o Miguel hoje. Tem dois meninos da base que são muito importantes, o Donnelli e o Felipe Longo, que acabou sendo campeão da Copa São Paulo. E tem muitos jogadores promissores no gol. Então, cara, eu saí muito tranquilo. Estive junto com o time em todos os momentos. E saí muito feliz, porque são 12 anos, mais de 12 anos, e 12 anos de muito trabalho e de muito dedicação. Quando a gente está em paz, que olha para trás e você fez tudo, de tudo, possível e impossível para ajudar a instituição, porque ninguém está acima da instituição. Posso ter 15 anos, 20 anos de Corinthians, eu não vou estar acima nunca da instituição. E eu entendo que chegou o meu tempo e entendo que era a hora. Era a hora de acontecer e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Cássio, aqui. Boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você chegou aqui, alguns até falavam, eu lembro de uma declaração do Júlio César, será que precisava de mais goleiros? Já tem gente suficiente. algumas pessoas, mas o Cássio estava lá no PSV, talvez ele não tenha tido uma expressividade tão grande no futebol brasileiro ainda. O que o Cássio de 2012 diria para o Cássio de 2024 hoje no Corinthians? Parabéns, você foi mais longe do que a gente imaginava. Eu acho que... Cara, eu passo um filme. Como eu falei, até vocês aí fazendo perguntas, eu lembro, acho que tinha 5, 6 repórter aí quando eu cheguei, tudo novo, um goleiro desconhecido, com muita desconfiança sobre o potencial e, claro, com muito trabalho, dedicação, com a ajuda dos companheiros. Acho que ninguém chega a lugar nenhum com a ajuda, sozinho. Acho que você precisa ter pessoas que te ajudem, que façam você melhorar, te ajudem, você cai, levanta, e tem essas pessoas que estão ao seu lado. cara, eu confesso que nos últimos dias aí eu tenho pensado muito, refletido sobre minha carreira, assim, eu não tenho noção exatamente, tem algumas coisas que tem acontecido que o cara começa a ver o que construiu, mas não tenho noção exatamente de tudo que eu consegui aqui no Corinthians, mas, assim, você olha e vê, cara, poxa, cara, eu estou muito em paz, muito em paz mesmo, porque eu olho para trás e, com toda tranquilidade, eu falo que eu fiz o meu melhor pelo Corinthians, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei e saio feliz com tudo que eu construí aqui pelo Corinthians. Cássio, aqui, Felipe Silva, do UOL. Desde que começaram os rumores da sua saída, a torcida foi uma onda nas redes sociais pedindo a sua permanência, né? Em algum momento passou pela sua cabeça pô, não vou sair, vou acabar ficando, e se você puder falar, claro, sobre o seu próximo destino, que é o que tudo indica, é o Cruzeiro. Obrigado, Cássio. Sobre a saída ou não, acho que muitas pessoas entendem ou não entendem, assim, eu sou um cara evangélico e, cara, eu acho que outros momentos aconteceram isso, sabe? Só que não foi falado, não é a primeira vez que eu recebo propostas de clube. Fico feliz, porque, nesse momento que aconteceu, depois que começou a se encaminhar com a minha saída, apareceram outros clubes, eu não tive só uma proposta, creio que o meu trabalho foi bem feito aqui quando aparece, sondagens de clubes, e mais da pra frente eu vou falar para onde eu vou, não vai ser esse momento, esse momento é tentar falar tudo que eu vivi aqui no Corinthians, acho que esse é o momento de falar sobre o Corinthians, sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que o Corinthians me proporcionou aqui, porque eu acho que aqui é uma troca, não é só o Cássio que ajudou o Corinthians, o Corinthians me proporcionou tantas coisas maravilhosas para mim, então eu sou muito grato ao Corinthians, à torcida corintiana, a tudo, e legal com esse carinho, eu recebi alguns vídeos também de crianças chorando e algumas coisas assim que é marcante, fica, e até um cara falou, o Cássio conseguiu fazer até minha irmã chorar, mas, cara, eu fico feliz, porque aí você vê que você fez o seu melhor aqui, eu acho que é parte dessas situações, são situações que a gente olha para trás e fala, pô, cara, foi grandioso o que eu consegui fazer, eu consegui me dedicar aqui à instituição. Cássio, aqui à sua esquerda, Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Primeiro, fala que eu era um daqueles cinco, seis que estavam na sua apresentação lá em 2002. Então, é um dia triste, mas a gente deseja sorte para você no futuro. Você está falando com muita tranquilidade da sua saída, falou até que algo que você já tinha pensado, que o seu ciclo acabou, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir um pouquinho atrás daquela sua entrevista lá no Argentino Júnior, que você falou que tinha muita pressão, que estava tudo caindo sobre você. E é muito perto daquela entrevista de um pedido de rescisão de contrato seis meses antes do final do seu contrato. Então, a gente acaba ligando uma coisa com a outra. Teve a ver essa pressão ou não teve realmente nada a ver? É uma coincidência? Eu acho que é coincidência, Marco. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Como eu te falei, em outros momentos, eu fui pressionado. Eu acho que nada, nada é pior quando a sua família é ameaçada. E isso aconteceu em 2022, com a minha família, e, mesmo assim, eu me mantive forte e consegui. Eu, honestamente, depois que eu desabafei, no dia seguinte, eu estava leve. Eu não sei, cada um, às vezes, eu sou sincero demais, falo, e, às vezes, as pessoas confundem. Eu sempre tentei ser o mais honesto possível na mesma entrevista. E, por mais que eu fosse criticado, eu sempre tentei ser o que eu sou. Mas eu acho que não, Marco, eu acho que tudo aconteceu conforme foi acontecendo as coisas, foi aparecendo. E eu acredito muito no destino, porque, em outros momentos, aconteceram outras propostas, outras sondagens. Eu estava no Corinthians e as coisas não aconteceram, de uma certa forma, de uma maneira. Eu creio que não era para acontecer naquele momento e eu me mantive forte no Corinthians e continuei trabalhando para ajudar o Corinthians. Eu acho que tudo aconteceu. Eu vejo que muitas pessoas até falam, de repente, poderia sair no final do ano, poderia encerrar-se ao ciclo, fazer um grande jogo. Para mim, está ótimo isso. Para mim, está ótimo. Até o presidente queria fazer umas coisas de homenagem, mas, para mim, está ótimo. O respeito, tirei uma foto muito bacana com todos os funcionários do clube, os filhos deles vieram aqui no CT. Para mim, isso é gratificante, é legal. Claro que, de repente, o último jogo, a torcida gritando meu nome, foi maravilhoso. foi legal. E eu acho que, também, pelo destino, parou o Campeonato Brasileiro, poderia ter uma coisa no domingo, lá no Campeonato Brasileiro, e não aconteceu. Mas, e até peço desculpas, de repente, para o torcedor, que, de repente, poderia querer ter um contato comigo no final ali, mas foi o que aconteceu. E eu pedi para o presidente que fosse assim mesmo, uma coletiva. Vocês são privilegiados, eu vim me despedir de vocês. E eu acho que é assim e está ótimo, cara. Estou super feliz, por tudo que eu vivi aqui. E está tranquilo, para mim está bom. Não sou um cara vaidoso, não sou um cara que precisa de grandes coisas, para mim, isso já é grandioso tudo o que o Corinthians fez por mim. Cássio, aqui, Calbernesi, da agência Iltimão. Primeiramente, parabéns e obrigado por tudo que você fez pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A idolatria, às vezes, atrapalha um pouco a gente, mas vou tentar aqui me concentrar. Eu gostaria que você... Minha pergunta era outra, mas não tem como ser diferente. Eu gostaria que você falasse para nós, para toda a torcida corintiana, qual é a defesa que mais representa o Cássio na história dele do Corinthians e qual o título mais te marcou. Novamente, muito obrigado. Você quer chutar a defesa? É, eu já respondi agora há pouco, mas gostaria de ouvir de você. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho e respeito. Não tenho dúvida, acho que, quando se falar de Cássio, que eu vivi no Corinthians, é a do Diego Souza, acho, contra o Vasco, não é o Diego Souza? O Diego Souza chutou, mas foi contra o Vasco. Eu acho que foi a grande defesa e um título que a nação corintiana queria muito, que era a Libertadores. Acho que esse título foi o título mais marcante, título legal, muito emblemático na história do Corinthians, então, foi muito bacana. Cássio? Edson Rofino, 105 FM, a minha pergunta é a respeito dessa sua saída. Pela primeira vez você vai defender um outro clube no país e pela primeira vez vai ter a oportunidade de jogar contra o Corinthians. Você tem noção de como será o dia em que você estiver jogando contra o Corinthians? E já aproveitando, Cássio, obrigado pela parceria, pelo respeito com a 105 FM nesses 12 anos. Obrigado a vocês por tudo aí, por todo o carinho e respeito. Eu não cheguei a pensar nisso ainda, acho que está sendo uns dias bem emocionantes, assim, eu não cheguei a pensar isso, até porque não tenho nenhum contrato assinado com nenhum clube ainda e o meu foco ainda era que o Corinthians resolvi, estava resolvendo algumas pendências, a gente acabou resolvendo tudo certo, então, estava mais focado assim, mas tenho certeza que vai ser especial, vai ser um momento especial. É novidade para mim, porque estou muito tempo aqui, vai ser uma novidade, eu saí muito cedo do Grêmio para a Holanda e vim para o Brasil e você defender um outro clube depois de tanto tempo vai ser diferente, assim, mas é legal, vai ser um dia bem bacana. Cássio, aqui é o Vitor Guedes, estou aqui com vários veículos, mas eu sou pai do Basílio e eu queria saber se você tem ideia de quantos pais botaram o nome de Cássio mais jovens do que eu de 2012 para cá e a pergunta que eu tenho, você vai jogar em outro clube, provavelmente no Cruzeiro, jogo em outros clubes, mas daqui 30, 40 anos você vai estar no Japão, na Itália, no Sul, você vai ouvir o Vai Corinthians, Cássio, para tirar foto. Se você está preparado para isso, a gente que convive aqui com ex-ídulos 30, 40 anos depois do que fizeram e é muito lembrado, o que você fizer na vida você vai ser lembrado como Cássio do Corinthians e como pai de um desses meninos que chorou bastante desde ontem, queria saber uma mensagem para essas crianças se você está preparado para batizar e não sei quantos Cássios daqui para frente. Primeiro, é um privilégio, imagina ser homenageado com o seu nome para outros filhos. A minha filha, Maria Luísa, é homenageada pela minha avó, também foi muito emocionante para mim poder ter uma filha e homenagear o nome com uma pessoa tão importante para mim, a minha avó é falecida já. E fico feliz pelo carinho, vejo que tem bastante pessoas que algumas pessoas eu tenho feito o autógrafo, eles tatuaram o autógrafo. Assim, eu acho que é o carinho a respeito por tudo que eu construí aqui, por tudo que, minha dedicação, meu empenho e todo o amor deles pelo Corinthians também, pelo Corinthians. e eu acho que é muito legal essa troca, sabe? É muito bacana e fortalece mais o que eu estou falando, esse carinho de tudo que eu consegui construir no Corinthians, tudo que o Corinthians me proporcionou no tempo que eu estive aqui. É muito legal você olhar para trás e ver todo esse carinho receber e certeza. Aqui, 40 anos, eu não estou tirando foto e vai estar tudo legal e eu vou estar assim, independente eu saindo do Corinthians ou não, eu saindo do Corinthians para outro clube, o clube que for, o meu respeito pela torcida corintiana, por tudo que eu vivi aqui, pelas pessoas, pela instituição, vai ser sempre o mesmo de máximo respeito. Cássio aqui, tudo bem? Bom dia, quero dizer que igual o Marco, eu também estava aqui há 12 anos na sala de imprensa naquele dia. Eu queria saber, você até cita algumas pendências, como ficou essa sua saída no balanço do clube, tinha lá um dinheiro importante que devia para você, você deixa o Corinthians com algumas pendências e isso será diluído ao longo do tempo, só para explicar para o torcedor que pé que ficou essa situação de alguma dívida, se sim, como vai ser equacionada e o que vocês decidiram? Essa situação foi muito bem gerida e resolvida com o presidente, com toda a diretoria, foi tudo muito bem, isso não iria ser problema, nunca foi problema, nunca foi problema o tempo que eu tive com o Corinthians, vocês nunca me viram aqui, eu vim aqui falar do Corinthians sobre questão financeira e jamais ia fazer isso aí, nem entrevista para vocês, mas foi tudo muito bem resolvido, entre essa parte já é uma parte que quem cuida são meus empresários e minha parte de advocacia, juntamente com o presidente e todos os diretores e foi tudo resolvido e foi tudo feito tranquilamente. Cássio aqui, Bruno Contaruto, da Time do Povo. Você sempre disse em alguns momentos que não entendia o tamanho da sua idolatria pelo clube e com o movimento nas redes sociais após o anúncio de ontem, hoje de manhã você chegando no CT com muitos torcedores tirando foto, você já conseguiu sentir um pouco disso? Eu tenho sentido um carinho muito grande do torcedor corintiano por tudo que eu conquistei aqui, nos jogos também e aonde a gente vai, sabe? Nos últimos jogos foram em alguns lugares que o Corinthians não ia com tanta frequência e a gente vê o carinho que o torcedor tem e nós, jogadores, também temos que ter o respeito e o carinho com o torcedor e com todo mundo. Acho que é legal. Mas eu nunca parei honestamente para ter uma ideia. Eu creio que isso, quando eu parar de jogar futebol, eu vou ter uma noção de tudo o que eu construí na minha carreira e não sou um cara vaidoso de ficar vendo isso e ficar procurando, mas sim tentar fazer o melhor no presente e acho que automaticamente são 12 anos que eu fiquei aqui, eu pensando no presente, no presente, no presente, quando eu vivi, já estava mais de 12 anos aqui e construí uma história bem bonita. Cássio, aqui André Galvão, SBT. Cássio, em primeiro lugar, queria te agradecer também por você ter sempre nos atendido em momentos bons, momentos ruins. Você estava sempre lá para dar entrevista e a gente valoriza muito isso porque esse é o nosso trabalho e você, como líder, sempre se apresentou até aquela última entrevista na Argentina. Agora, sobre o seu futuro, você vai ter um busto, segundo o presidente Augusto Melo, feito no Parque São Jorge, você teve o seu nome gritado pela torcida do Corinthians na Neoquímica Arena. Essas coisas nunca aconteceram no Corinthians. Essas coisas não são normais na história do Corinthians. a torcida gritar o nome de um jogador ainda com ele em campo pelo Corinthians e um busto ser feito no Parque São Jorge. Tem lá do Rivelino, tem lá do Luizinho Polegar, tem lá do Ronaldo, Giovanelli, tantos ídolos, mas nunca durante a carreira deles, sempre depois que eles encerraram a carreira. Então, o que isso significa para você e como você se imagina convivendo com o Corinthians daqui a muito tempo? Quando você terminar a sua carreira como profissional, como vai ser o Corinthians na sua vida? Eu acho que tudo que eu vivi aqui é de máximo respeito. Eu com o Corinthians e o Corinthians comigo. eu não tenho que falar nada de ninguém, eu só tenho que agradecer a todos, a todo mundo, a todas as pessoas que trabalharam, até mesmo nessa situação agora na minha saída. Eu tenho que agradecer muito ao presidente por todo o respeito e carinho, Fabinho, que conduziu as Estava Junho das Negociações pelo profissionalismo e eu, olhando assim, vejo que o Corinthians tem pessoas que querem ajudar o Corinthians a melhorar, sabe? Falando pelo que eu conheço deles, são pessoas que querem fazer uma gestão para o Corinthians prosperar. É uma nova gestão, não é fácil e eu não estou saindo do Corinthians pela essa gestão porque são pessoas que foram extremamente legais comigo, extremamente profissionais e pessoas de palavra que cumpriram tudo o que conversaram comigo, assim, independente desse momento, em outras situações que aconteceram, eles foram muito francos comigo e cumpriram tudo. Então, espero que o Corinthians evoluir, cresça, melhore. Eu acho que o presidente tem muitos anos pela frente agora como presidente para colocar as coisas no lugar e organizar o Corinthians assim. E até perdi o raciocínio na primeira pergunta do começo que tu falou. É bom que normalmente eles fazem quando o cara morre, vamos fazer em vida, vamos fazer em vida já, graças a Deus, amém? Já vejo a estátua dos caras, não, fulano faleceu, vamos fazer uma estátua, vamos fazer uma placa, estamos vivos, muito vivos. e é legal. Isso, ah, cara, cara, é só agradecer, velho, é só tu olhar para o... Para mim é mais gratificante que isso me dá em paz, que deixa em paz de tudo o que eu construí, de tudo o que eu me dediquei e ter pessoas sérias e legais que valorizam o que eu construí aqui e, cara, vai ser muito legal, fiquei muito feliz quando o presidente falou comigo sobre isso e, com certeza, vai ser uma situação muito marcante para mim. Fala, Cássio, Alexandre Gimenez aqui, central do Timão. Beleza, Cássio, só gratidão lembrar a todos aqui dessa sala que... Tenho convicção que ninguém aqui dessa sala vai conseguir ver um jogador atuar 12 anos seguidos com a camisa do Corinthians. Então, só gratidão, obrigado por tudo. Você falou muito de destino na sua entrevista. Eu queria saber o destino caprichoso fez com que o seu último jogo com a camisa do Corinthians fosse dia 23 de abril, dia de São Jorge, padroeiro do clube, dia do corintiano. Eu queria saber se foi naquela fatídica à noite em Buenos Aires que você teve convicção de que era o momento de sair do clube. Obrigado, Cássio. Não, não, não foi naquela noite, mas tudo deu certo. Eu, honestamente, não sabia que eu tinha chego a 712 jogos. Depois eu fui ver depois de um tempo também que o número de jogos é 712, o número que eu jogo, 12, emblemático. Mas não, não, eu conversei muito com a minha esposa, com a minha família. Cada um entende de uma maneira, eu pedi muito direção a Deus para me dar sabedoria, coloquei Deus em primeiro lugar para me dar sabedoria nas minhas orações e ter tranquilidade. Eu acho que aquele dia foi um dia que eu desabafei, que eu tinha que desabafar e isso me fez bem. Eu acho que entrando nesse assunto, naquele momento, eu não estava muito bem e eu acho que é uma coisa que a gente tem que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, principalmente com os novos jogadores, que psicologicamente hoje, para um jogador, e eu estou falando de um cara que eu vivi tudo possível e impossível aqui no Corinthians, às vezes a gente sente um pouquinho. Eu falo isso com novos jogadores porque às vezes a pressão em cima de um novo jogador, a pressão, a cobrança, às vezes excessiva, faz o jogador perder um pouco o foco e de repente sair um pouco de si mesmo e naquele momento eu desabafei e me senti bem e já estava novo pronto para a batalha. E foi naquele momento, mas eu acho que conforme os dias foram passando, eu fui pensando, refletindo, conversando com pessoas próximas a mim, que eu tenho muita confiança, o Luciano, o senhorino, meu assessor de empresa, está sempre comigo, é um amigo muito próximo meu, um amigo que está sempre junto comigo nas boas e ruins. Conheço ele desde que eu cheguei no Corinthians e começo a trabalhar, então entre eles e outras pessoas que eu tenho muita confiança, meus empresários, o Carlos de Esporte, o Renato, que trabalham com eles há, nem sei, acho que há uns 15, 16 anos já. Eu conversei com algumas pessoas e entendi, porque é legal você ver pessoas de confiança e entender bem o processo e o que a gente pensa para o futuro. No meu entendimento, e, lógico, depois conversando com toda a diretoria do Corinthians, eu achei que aquele momento era o momento de seguir o meu caminho, então não foi uma coisa na hora do momento da raiva, na hora do momento de você estar bravo com qualquer situação, não, de maneira nenhuma. foi uma coisa tudo pensada, olhando as situações e nem falando de propostas, não tinha nenhuma proposta, nada. A gente ia sair e ficar desempregado, mas não tinha nada assim nesse sentido, sabe? Não é, ah, eu estou saindo porque tem possibilidades aqui e ali, não, não, não. Era uma situação que eu acho que era o momento de seguir meu caminho e ter um novo desafio. Cássio, aqui, Renato Petters, TV Globo. Eu não estava aqui com meus colegas na sua primeira entrevista, mas eu fiz a sua, uma das primeiras entrevistas em rede, lá na Holanda. A gente andou até de carro lá, dirige até bem e tal. Cara, tempo de serviço, eles têm os dois lados, você está muito tempo numa firma, tem o lado bom, mas também tem o desgaste que é natural. Você já falou que tudo foi pensado e também é normal a pessoa pensar o que vai ser Cássio daqui a 10 anos, 15 anos. A pergunta é, independente de direção, não tem nada a ver com direção, com clube, para o Cássio, essa era a maneira que você imaginava sair do Corinthians lá atrás quando você pensava ou foi tudo completamente diferente do que você imaginava lá atrás, assim, um dia sair do time que... Primeiro, depois eu recolher minhas coisas e tinha até o quadro lá que você me deu. está guardado, vou levar embora o quadro. Eu acho que sim. Eu, honestamente, todas as festas que têm feito para mim, todas as homenagens têm acontecido, eu não tenho a menor dúvida que eu sair pela porta da frente. Não tenho a menor dúvida. As pessoas falam, ah, mas poderia sair no final do ano com um super jogo. O jogo de despedida é para quem vai se aposentar, no meu ponto de vista. De todos os que eu participei, era aposentadoria. Participei do Sheik, quando ele ia se aposentar, Fábio Santos, todos os que eu participei para fazer da D.A. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que eu estou saindo pela porta da frente. De repente, não é a situação que muitas pessoas imaginavam, mas a gente não consegue controlar o futuro, não consegue controlar o que vai acontecer. até brinquei com umas pessoas ali dentro do clube. Falei, cara, pensei que você ia sair antes que eu, mas eu consegui sair antes de você. Mas, assim, saio bem, cara, saio em paz, saio feliz, saio com o dever cumprido de fazer meu melhor aqui no clube, assim, mas eu tenho muita tranquilidade nesse papo de todo jogador do Corinthians sair pela porta de fundo. Não, olha a minha carreira, olha tudo o que eu construí, olha o carinho que eu tenho de todo mundo, assim, eu saio pela porta da frente, saio bem, saio, não teve nenhum atrito em nenhum momento com ninguém, com a diretoria, com ninguém, foi tudo muito conversado, assim, e o pessoal, claro, defendeu o Corinthians, e eu vi a minha situação, tanto, todo o pessoal conversou, não teve atrito em momento nenhum, e enquanto eu estive aqui no Corinthians, também foi sempre muito bacana, então, assim, tenho muita tranquilidade em falar que um dos jogadores mais vitórios da história do Corinthians sai pela porta da frente, e não como muitas pessoas acham, que eu saio pela porta de trás, até porque a gente sai em paz, quando a gente sai em paz é que foi tudo muito bem acordado. Tudo bem, Cássio, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta específica em relação ao Carlos Miguel, porque toda a torcida do Corinthians está querendo saber, está querendo imaginar, e evidentemente que a torcida do Corinthians quer um substituto à sua altura, talvez não seja possível, mas você falando sobre o Carlos Miguel, pode chegar no seu nível, é um goleiro que pode chegar nesse nível de excelência que você teve e ficar muitos anos no Corinthians também? Cara, o Miguel é um goleiro que tem muita qualidade, tem jogado, tem jogado bem, e tem muito potencial. Agora, depende muito dele, agora, no meu ponto de vista, ele entra numa situação que ele é o goleiro titular do Corinthians, absoluto, que, de repente, não tem um goleiro experiente na sombra dele, e é sequência, potencial para isso, tenho certeza que ele tem muito potencial, muita capacidade, só que é uma situação nova. Ele é um menino muito de boa, a gente tinha uma amizade muito boa, até em certos momentos as pessoas achavam que a gente tinha alguma coisa, muito pelo contrário. Primeira coisa, quando ele assumiu o gol do Corinthians, eu tentei passar tranquilidade para ele ajudar, um cara que treina, um cara que tem uma história de vida, de superação, isso é muito louvável. É difícil você falar, eu nunca imaginei ficar 12 anos no gol do Corinthians e fiquei mais de 12 anos, então é difícil, acho que é ano por ano, é momento, é um jogo de cada vez, e você vai construir a sua história, mas qualidade, potencial, ele tem muito. Acho que o Corinthians tem goleiros da base, acho que, no meu ponto de vista, o Corinthians não precisa ir atrás de goleiro, eu acho que o Corinthians está muito bem servido de goleiros, o Felipe foi para a seleção agora, Donnelli foi outras vezes, tem jogar, os meninos treinam bem, tem potencial, tem os meninos da base também, que quando vem treinar tem um nível muito bom de qualidade, tem dois excelentes treinadores de goleiro, que é o Marcelo Carpes e o Luiz, que, desculpa, são caras que são importantes, muitas vezes a gente fala de treinador de goleiro, eu, com certeza, a minha história que eu construí aqui foi com grandes treinadores de goleiros, que eles me ajudaram, tenho certeza que o Miguel pelo desempenho que ele está tendo aqui, foi porque tem dois grandes profissionais, os meninos da base também, que são excelentes profissionais, então isso ajuda, mas desejo muito sucesso para eles, e no meu ponto de vista, Corinthians está bem servido de goleiro. Oi, Cássio, eu sou o Fábio Melegatti, da Record, não sou jornalista especializado em esportes, mas para mim é uma honra tremenda, cara, estar aqui perto de você. Eu gostaria de saber o seguinte, Cássio, na verdade, uma impressão sua, você está entre aqui nove troféus, dos mais importantes do futebol, e como é que é para esse Cássio olhar para essa barreira que você ajudou a construir? E eu fico pensando o seguinte, o que é que falta ainda para esse Cássio querer conquistar? Porque dentro de campo a sensação que dá é que você conseguiu tudo, mas o que é que o Cássio ainda, esse cara de 1,96m, ainda quer conquistar? E só para encerrar, muitíssimo obrigado, de coração. Obrigado a vocês pelo carinho. Construí uma grande história no lugar que eu devo ir. Essa é a minha meta. E eu tenho total serenidade e tranquilidade que eu vou ser muito voteiroz onde eu for. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é legal você olhar para trás e ver todos esses títulos, todas essas conquistas, que foi com muito trabalho, dedicação, suor, choro, alegrias, tristezas. E ver tudo o que foi construído com títulos, porque às vezes a gente só vê o troféu. O que se trabalhou para chegar ao troféu. Tem títulos que foram conquistados com times muito bons, tem títulos que foram conquistados com times que ninguém dava nada. É o que a gente mais viveu aqui no Corinthians, aquele time que, às vezes, ninguém espera nada e a gente vai lá e conquista títulos. Essa é a história do Corinthians, não é só a história que eu passei aqui, mas estou buscando a história toda do Corinthians. É isso. Então, com muita alegria, com muita alegria ver esses troféus que a gente conseguiu conquistar. Alguns bateram na trave também, que faz parte, mas é feliz, feliz que eu consegui contribuir para a história do Corinthians com esses títulos.